Estou aqui na barbeiraria, show, Eduardo papai, aqui no bairro do Cruzeiro Esquina Esquina para quem vai para o orto do Cruzeiro, este cara é sucesso, é show Vamos aí cigarar aqui no corte de cabelo, é show papai, tamo junto misturado garoto Isso é sucesso aí, todo tipo de corte de cabelo vamos fazer Uma aí é fera, ótimo, uma aí é sucesso, uma aí é, vamos corta bem É o barrigudo lá, o oficial aqui na nova barbearia aqui ó, esquina Quem vai para o orto do Cruzeiro, é show papai, tamo junto misturado Pode vir que uma aqui corta bem demais E o preço cabe no seu bolso, viu gente, é sucesso aqui do bairro do Cruzeiro Tamo junto misturado, é show papai, valeu garoto Bom dia, bom dia É o homem da água